Vai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois o meu 18 pra mim tanto faz Tem mais gente na casa, vamos cuidar todo mundo Eu quero ver, quero ver Soque! Uou, 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 uou Yeah, yeah, tipo assim a rap Aí, ó Tá ligado que eu vou ter que te contar Sem a risade, então eu vou ter que te planar O Mike Farner, relaxa, cê sabe, com certeza Não preciso te atacar, cê perde de própria natureza Cê tá ligado, mano, porque eu sou sábio igual druida Cê é tão fraco que você, a natureza cuida Quer dizer, isso não, cê sabe, cê vai à tona Cê é tão feio que a natureza cuida Te abandona, tá ligado? Então, moleque, eu vou contar Que eu sigo malta do pesador na fita, moleque Vai descolachar, cê que? Pra mim, você é o moleque Você não vai ter nome no rap Só tem rap no nome Se é que cê entende Então, por isso que você tomba Porque a rima do croc é muito mais monstra Uou, uou, uou Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Yo, yo, ó Tipo assim, então Você é o croc, cê tá se achando foda Não é croc, você é o crack Porque sua rima é uma droga Mano, agora você vai tentar Até porque cê tá ligado, não vai nem argumentar Pide o vibe duas vezes e não mostra ideia Pide o vibe duas vezes e não anima a plateia Otário, agora você desanima Mano, na moral eu animo só com a minha rima É natural, agora mano, na moral Você vai perder porque eu sigo no instrumental Mano, você pagou de loser Então não esquece que ser natural é o mais difícil das poses Otário Agora sem hipocrisia Você não vai entender porque isso é filosofia Vamos pra votar seu familiar Barulho pra quem gostou das imãs do Krauk Barulho pras imãs do A-Raps A-Raps 1 a 0 A-Raps e começa Eu quero ver, quero ver Aê, por favor se puderem ligar os ventiladores aí pra nós Por favor, por favor Por favor, por favor Aê, família Uh, 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 uh Mano, ó, ó, ó Cê sabe por quê? Eu vou trazer sua morte Não esquece, não importa o que cê faça Pra tá sob natural é mais forte Otário Por isso hoje cê vai embora Mano, na moral, pega sozinho e me joga fora Porque você é um lixo Até tirou a blusa Só que cê tá ligado Que eu sou o pico e a blusa Você tirou a blusa Agora eu faço o fim Tirou a blusa O próximo passo é você sair daqui Então cê tá ligado Que eu tô na base Cê tirou a blusa E eu vou te tirar da chave Otário Eu sou verdadeiro Vou te tirar da chave E olha que você nem é funkeiro Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer É, na moral, família Aê, tio Sem massagem E aê, e aê Aê, menor E aê, família Na moral Uou 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 Pega a visão Pega a visão Aê, ó Como cê vai tirar o troque da chave Entende se eu sou a própria chave com a rima pro sua mente Tá vendo? Então, moleque, eu sigo na fita mandando pesa droga Não, mano, se desacredita, falou que eu sou uma droga Quem diria? Deve ser por isso que eu mando uma rima em geral vicia Tá vendo? Então, moleque, eu vou te dizer Que eu sigo pesado, mano Pra escuro Achar você Catastrofe Natural Não é sorte É morte E pra vocês Cê tá fudido Minha rima é de grande porte Eu tô de boca Júnior Cê toma um chocolate Na rima E vai parar na bomboneira Se é que cê entende Esse é um otário Porque seu nível aqui Tá muito precário E na moral Se deram o presto Não anime a plateia Porque eu sou MC Não é animador de festa E aí, família Vamos Vamos pra rotação Barulho pra quem gostou das rimas do A-Rap Barulho pras rimas do Kralke Mais uma vez, família Barulho pro A-Rap Barulho pro Kralke A-Rap próxima fase, família Já me dá dois nessa turma Eu tô emprestado